Salve amigo dos abelhas da natureza, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é a Mauro Rezende falando. Estou mostrando aí uma flor bonita para vocês, o Cosmo. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, vou falar um pouquinho sobre semente, a semente do amor agarradinho. E também vou falar sobre lotação de apiários e principalmente sobre rainhas usurpadoras. Então acompanho o vídeo até o final, não esquece de deixar o like aí caprichado quem gostar do vídeo. Inscrever no canal quem não é inscrito, compartilhar os vídeos e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Para sempre mandando novos vídeos para vocês. Então esse é o Cosmo, aqui está escurecendo, gravei agora há pouco, só para poder mandar o áudio para vocês. Então acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar no final aí a rainha usurpadora. Estou mostrando aí a semente de amor agarradinho. Isso aí é uma prova gente, que a polinização foi perfeita. Às vezes você vai no pé de amor agarradinho e você não acha semente. É porque ela não está sendo bem polinizada. Então quando ela está bem polinizada, ela dá essa semente aí. São pétalas que se fecham e vão secando. As pétalas vão fechando, ela tem um pouco de flor lá em cima. A gente pode ver, as flores vão fechando e formando pétala. Essa aí está até no pé de coqueiro. Aí a folha de coqueiro deu uma caída ali e está cheia de amor agarradinho. Ela veio para onde está pegando sol. Ela gosta de sol pleno. Se botar amor agarradinho na sombra, debaixo de árvore que já está velha, já com a copa muito fechada, o amor agarradinho não vai. Aqui ele gosta muito do local de árvores que não fecham todo o sol, como o coqueiro. O coqueiro não fecha todo o sol. Então essa parte aí do coqueiro está pegando sol, ele vai se desenvolvendo bem. Claro, o solo úmido com bastante matéria orgânica é o solo preferido de amor agarradinho. O solo não muito ácido, não muito arenoso. Ele gosta do solo com bastante matéria orgânica. Vou mostrar a semente dele para vocês. E como vocês estão vendo, essa parte aí está começando a ficar seca. Está começando a secar. Essa época de abril, maio, é a época que ele diminui a floração. Então tem épocas que ele não flore tanto assim. Claro que ele continua a floração, mas não fica florindo 100% o ano todo. Aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, a época de mais floração dele, vou pegar uma semente para mostrar para vocês aqui. Peguei uma semente ali. Vou tirar as pétalas aqui, para mostrar como tem por dentro. Eu gosto de plantar com as pétalas. Opa, caiu. Então, a época de floração forte da morgadinha aqui é de janeiro a abril. Depois de abril, ele começa a diminuir. Aí, começar a chegar setembro, outubro, ele começa a florir forte de novo. Mas ele continua florando o ano todo. Desde que tenha chuvas, ele continua florando o ano todo. Aí, a parte de dentro, ele tem uma pontinha que até espeta, tipo um pinhãozinho. Um pinhãozinho. Só que quando você tira as pétalas, essa parte de trás, ele fica um furinho que entra fungo e mata ele. Então, eu gosto de plantar com a pétala, que a pétala tampa a parte de trás daquele furinho que eu mostrei para vocês ali. Isso é um enxame usurpador. A rainha estava aí na telha. Acabou que a rainha caiu no chão. Essas abelhas que estão na telha aí, é abelhas da caixa que elas estão tentando entrar, tentando fazer uma união forçada. É uma rainha até bonita. Ela caiu no chão. Eu vou pegar ela aí para vocês verem. Então, aqui, o que está acontecendo nessa pétala? Eu estou até tirando um pouco de colmeias, colônia desse local. Porque é um local que está muito saturado. Quando o local começa a ficar muito saturado de abelhas, começa a vir enxames invasores, usurpador, sinal que o equilíbrio não está 100%. O local, quando tem bastante florada e pouca abelha, elas não fazem tanta usurpação ou união forçada. Então, olha a rainha aí. Vou, mas ela está já meio ajudiada, que as abelhas deram uma peloteada nela. Até uma rainha bonita. Não é uma rainha feia. Mas é uma rainha que já está ajudiada, que já veio de longe, viajada. As abelhas, ela tentou invadir essa colônia, as campeiras já deram uma detonada nela. Provavelmente é uma rainha que já está condenada. Mas eu vou guardá-la aí para tentar salvar esse enxamezinho pequeno aí. A maioria não salva, né? Deixa elas se verar. Vou botar até aqui próximo, para vocês verem que elas não vão atacar. Essa aí é um enxame que veio com a rainha. Aquelas da telha da caixa, que veio lá do ovado para matar ela. Ela estava lá no ovado, eu botei aqui na telha para vocês verem que ela estava sendo peloteada. Só que eu não consegui gravar na hora do peloteamento. Mas tem outros vídeos aí no canal que mostram o lance das abelhas pelotearem. Essas aí são as abelhas que estão junto com ela. Então, isso é prova que não está 100% equilibrado. E aqui estão desmatando, infelizmente estão loteando. Então, por isso mesmo eu estou, infelizmente, tendo que remover esse apiário desse local. Porque a área está ficando totalmente saturada de abelhas e não tem florada. Então, a matemática das flores aqui não está batendo mais. Vou guardá-la na gaulinha aí. Para posteriormente tentar unir ela lá com o chame em uma caixinha menor. Então, é isso, gente. A área está muito saturada de abelha e pouca florada. O principal motivo, desmatamento causado pelo ser humano e loteamento clandestino. E não é loteamento legalizado, é loteamento clandestino. Está todo mundo metendo a foice, plantando baquiara para criar gado. Então, a abelha tem que sair de cena em uma área dessa. É só capim e gado. Então, abelha em uma área dessa não se dá bem. Tem que ter flor para abelha. Aqui o cambará era predominante. Infelizmente, estão arando tudo para plantar capim. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Curtinho, como eu falei. A gente chama os rupadores quietinhos ali. Se ele for lá para frente, as abelhas detonam eles. Elas, né? Começa a briga. E se ele chegou quietinho, realmente elas vão para frente aos poucos. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.